E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Campeonato Brasileiro E a partida que vamos analisar hoje é Flamengo vs Internacional, Internacional vs Flamengo Jogo no Beira Rio que terminou empatado em 2x2 Muita gente tá comentando que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro Realmente foi um jogo muito bom tecnicamente Um jogo cheio de gols e cheio ali de pequenas histórias contadas durante a partida Duas equipes de alto nível se enfrentando Era claro que ia dar um belo jogo de futebol e não foi diferente Já separei os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos Vermos quais foram os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma dessas duas equipes Que continuam brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro Então já vai deixando o seu like aí embaixo que é muito importante Se você curte vídeos de análise, deixa o like, se inscreve aí no canal também E me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC Porque lá pelo Instagram que a gente pode ter um contato mais direto Você pode me fazer o seu pedido de vídeo que eu posso trazer aqui no canal Então me segue lá no Insta, fechou? E agora sim, partiu analisar Flamengo vs Internacional Aí galera, Inter vs Flamengo, partida no Beira Rio O Inter já começou pressionando o Flamengo Os primeiros 15 minutos de jogo O Inter sufocou o Flamengo O Flamengo não conseguia sair jogando O Abel Hernandes perdeu aquela chance O Inter roubou a bola E aí foi o gol do Abel Hernandes Não perdeu a segunda, né? Já perdeu a primeira, mas na segunda nem tinha como perder Sem goleiro, só completou de canhotinha Pressão pra cima do Isla O Internacional fez muito bem essa pressão Só que já os 10 minutos o Flamengo empatou Bela jogada do Pedro Belo gol do Pedro No início da jogada não mostrou Mas ele deu um giro sensacional pra cima do Zé Gabriel Chegou na inteira da área E deu um tapa de muita qualidade Vendo o posicionamento do goleiro E vendo aonde que ele colocaria a bola Pro Marcelo Lamba nem pensar em defender E aí mais um erro do Flamengo na saída de jogo O Gustavo Henrique foi tocar a bola pro Hugo E o Thiago Galhardo dominou de cabeça Foi calmo na frente do goleiro E deu um tapa de três dedos com nojo O Thiago Galhardo tá jogando muita bola O Hugo nada pôde fazer Uma finalização inesperada Quem vai achar que o cara na frente do gol Vai meter um três dedos ali, né? E aí um gol impedido do Thiago Galhardo Seria um golaço, rapaz Aos 41 do primeiro tempo Galhardo encobriu o Hugo Souza ali De maneira que, pelo amor de Deus, bicho Que finalização Mas tava assim impedido Tava até bem à frente o Thiago Galhardo E o gol foi muito bem anulado do Inter O Inter foi melhor na primeira etapa Começou também bem no segundo tempo O Marcos Guilherme botou a bola na trave Bola muito bem batida Muito bem colocada Mas não entrou Aí aos seis Jogadinha do Pedro ali com o Gerson O Gerson meio que não dominou a bola O Pedro inventou ali um voleio Que rapaz Aos 12 minutos Mais uma boa jogada do Pedro Finalização E o Felipe Luiz com um gol meio que aberto Acabou perdendo, né? Ia ser um golaço Se entra Uma pancada Uma chicotada Aos 16 Mais uma chance do Internacional Nesse momento do jogo Tinha virado ali meio que Troca de ataques, né? O Inter atacava O Flamengo atacava Chance do Patrick Patrick que jogou muita bola ontem Aí o Vitinho Quando todo mundo achou Que ele ia fazer a Lei 2 valer Finalizou mal, né? O Pedro perdeu o gol ali depois Já sem goleiro O Flamengo subindo bastante Subiu de produção na segunda etapa Quando o Dominic Torrent Colocou o Gerson Pra jogar pelo meio E já no finalzinho da partida aí Bola do Gerson Pra Everton Ribeiro Que de cabeça Jogador baixo Everton Ribeiro Apareceu livre no meio da área Já não é o primeiro gol de cabeça Que ele faz É muito bom nesse fundamento Sabe se posicionar E cabeceou sem chances Pro Marcelo Lomba defender E foi esses melhores momentos De Flamengo Verso Internacional O jogo que terminou empatado Em 2x2 Qualquer um dos lados Poderia ter saído vencedor Desse confronto 3x2 4x2 Que não seria surpresa alguma Porque os dois times Jogaram bem E tiveram chances De marcar gols Mais uma vez Eu quero destacar pra vocês A grande atuação De Pedro Guilherme Ontem, cara O Pedro muitas das vezes Estava carregando O ataque do Flamengo Ontem Jogador muito bom no drible Muito bom fazendo pivô Teve um lance dele Que a bola grudou no peito Cara, que foi sensacional O Pedro dominou a bola no peito Ela grudou E ele já meteu um chapéu Pra cima do Marcador do Internacional Um belo lance Grande jogo do Pedro Talvez o melhor dele Até aqui Com a camisa do Flamengo É um jogador Que vai ser difícil O Damanek Torrent Tirar do time titular Quando o Gabigol Se recuperar de lesão Bem complicado Alguém tirar o Pedro Dessa equipe do Flamengo O cara tá jogando muita bola É o melhor jogador do Flamengo É o jogador mais regular Faz gol praticamente todo jogo Cria chances Para os seus companheiros Prende a bola no campo de ataque É o desafogo do Flamengo O Pedro Muito bom jogador Revelado pelo Fluminense em Xerém Mas que tá rendendo aí Seu grande futebol Com a camisa do grande rival Flamengo Assim também como o Gerson E é isso galera O primeiro tempo Foi mais do Internacional O Inter pressionou muito o Flamengo O Flamengo com muitos erros Na saída de jogo E isso logo está bem Também teve outros erros De jogadores do Flamengo Na saída de jogo Que poderiam ter resultado Em outros gols do Internacional Mas que não foram aproveitadas as chances Então é algo pro Flamengo É algo pro Dominic Torrent Ficar atento Será que vale tanto a pena Você sair jogando Em uma pressão tão forte Como estava exercendo ontem A equipe do Internacional O Internacional subia um bloco Muito forte pra marcar E o Flamengo ficava sem saída de jogo Então talvez era melhor Dar o chutão Jogar a bola no Pedro Pra ele escorar Esperar o time chegar Mas como o Flamengo Preferiu toda vez Sair jogando Acabou levando dois gols assim Dois gols que poderiam Ter sido evitados Mas também mérito total Pra marcação forte E marcação alta Do Internacional Isso é futebol de verdade Esse é o futebol Que todo torcedor Gosta de ver o seu time praticar No segundo tempo O Flamengo mandou no jogo Buscou gol de empate Achei justo Esse 2x2 galera E no geral é isso Se vocês curtiram mais um vídeo Analisando os jogos Do Brasileirão 2020 Deixa o like Se inscreve no canal Ative o link É muito importante Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Grande abraço do Francisco É nóis E fui